O meu gosto não passei nada de maquiagem, porque como vocês estão vendo, a minha pele estourou muito espinha. Gente, tem sido um dia feliz, porque minha cadeira de escritório acabou de chegar e é uma caixa enorme. E eu tô ansiosa, acho que eu vou abrir, depois eu vou esperar só o Léo montar. Queria saber montar também pra ver como que é, vai que eu saiba montar também, né? Eu tô ansiosa por essa cadeira há muito tempo. A gente comprou uma cadeira gamer na promoção, na Black, e eu não tava achando em lugar nenhum. Eu não queria cadeira gamer de jeito nenhum, porque eu não gosto de cadeira preta, eu queria cadeira branca aqui pra casa. Não é que eu não gosto, eu amo cadeira preta também, só que aqui pra minha casa eu não ia combinar com nada, eu não ia ornar. Então eu achei uma gamer na Black, branca, com cinza eu acho. Tô doida padrinha, já nem lembro mais, demorou 18 dias pra vir. E eu vou mostrar o site que a gente comprou, tudo certinho. Meu quarto ainda tá um caos, eu tô trabalhando aqui na sala hoje. E... Ai, tudo certo. Convenci o Léo de pintar o quarto, então a gente vai pintar o quarto de novo, o nosso quarto de casal. A gente vai pintar pra finalizar ele muito bonitinho, arrumadinho, tá muito quente aqui. E eu tô trabalhando só com produto de rosto, não passei nada de maquiagem, porque como vocês estão vendo, a minha pele estourou muito espinha. Depois que eu parei com anticoncepcional, na testa também tinha bastante, já melhorou muito. No pescoço também tinha muito, já praticamente sumiu. Eu não senti que ficou nem com manchinha. Então, tomando esse processo aí de desintoxicar o corpo pra ver se para de ser espinhas na cara, né? Que não é a idade pra ter espinha na cara, mas, entendeu? A idade da espinha na cara já passou. Quando era pra eu ter, eu não tive. Agora com 27 anos com espinha na cara. Mas é só pra mostrar pra vocês, gente, que é a realidade. Que é vida real. Não tem problema não, entendeu? Não tem problema com isso. Vamos abrir comigo, que eu tô muito curiosa pra abrir essa caixa. Eu tô muito curiosa. Gente, a caixa é extremamente pesada. Eu comprei essa daqui, ó. Professional Game Chair, não sei o que lá. Netém. Eu acho que essa daqui é uma pessoa famosa do game, que eu não conheço ninguém, exatamente ninguém, dessa área. E ele é muito pesado, o pé é extremamente pesado. E eu acho que eu não vou conseguir fazer nada com ela. Só quem vai conseguir fazer esse aqui deve ser o senhor Leonardo. Mas eu tô muito curiosa pra saber ela como é. Baby! Gente, eu acho que ela é linda. Como eu tava ansiosa por essa chegada. A almofadinha dela. Com as costas. E o resto, gente, eu acho que eu não terei força. Para abrir. Com uma mão só. Vou ter que dar uma olhada depois. Decidi. Não vou comprar essa batalha. Vou deixar essa guerra aqui pro Léo, entendeu? Não comprarei essa batalha. Mas eu tava muito curiosa. Eu precisava abrir essa caixa. Vou deixar tudo no lugar. Ai, a noite ele monta. Não lutarei, não. Tem coisas maiores pra fazer. Continuarei trabalhando ali. E depois eu dou uma... Uma olhada nela. Já deu pra matar a curiosidade. Olha só. O jeito que eu queria. Ela é toda branquinha. Com cinza. Atrás ela é toda branca. Tem esse negócio que esse nome desse homem. Que a gente vai ter que dar um jeito depois. Mas isso é fácil de resolver esse problema. E é muita peça. Muita coisa pesada. Não mexerei com nada. Por isso que ela é bem grandona. Então. Essa batalha ficará pro Leonardo. Voltarei a trabalhar. Vou dar um tour pra vocês terem noção de como tá a minha casa. Olha como ela tá precisando de pintura já, gente. Que é realidade, tá? Mostrar toda a real pra vocês. Ela tá precisando muito de pintura a minha casa. É... Aí a cozinha tá assim. A única coisa que deixou um pouco em ordem hoje é isso daqui. Porque o Léo já tinha deixado meio que arrumado. Então tá essa loucura. Por aqui também eu já limpei o fogão. Então tá limpinho pelo menos isso, né? E essa visão que eu tenho dessa bagunça toda. O nosso quarto tá assim. Com a minha cama aqui. O box ali. Os produtos do tapão é pra entregar. Que a gente precisa sair. Ali umas comprinhas. De coisas que a gente comprou pra acabar a decoração. Alguma coisa de organização também. Depois eu mostro pra vocês que a gente comprou. Aqui a saia da cama. Tudo muito louco. Compramos o quadro. Não sabemos quando chegará. Aqui pra... Pra nosso cantinho do café. E aqui ainda continua exatamente igual. Vocês viram. Então aqui onde ficava a cama encostada. A gente vai... Colocar um painel. Esfreguei. Não saiu muito. Enfim. É porque quando tá com a cama não aparece tanto. Primeiro que eu coloco o travesseiro apoiado ali, né? E segundo que a cama também fica apoiada ali. E... Mas mesmo assim as paredes ainda estão muito sujas. E isso vai mudar. Consegui convencer ele de arrumar isso daqui. E é isso. Aqui a gente colocou um LED. Não vai dar pra vocês verem porque ele tá de dia. E eu também deixei ele bem fraquinho. Mas a gente colocou um LED meio... É... Aquele que muda de cor. Eu não gostei. Eu vou passar ele pro nosso quarto. Porque tem como desligar. E eu deixo esse colorido. Porque você escolhe a cor. Mas eu quero ele amarelado. Acompanhando os spots aqui na sala. Então a gente vai passar esse colorido pro quarto. Vai comprar um que é só luz amarela pra cá. E é isso. É minha vida hoje, meu Deus. Essa é minha vida hoje. Entendeu? Trabalhando. Tô com muito calor. Hoje a roupa do... Do... Do home office é... 101% confortável. Mas é isso. Vou comer agora. Eu tenho um estrogonofe que eu tinha feito. E sobrou. Dá pra eu almoçar de boa. E eu daqui a pouco... Eu volto. Pro serviço. Hoje, como eu tô aqui, eu tô na base do ventilador bem forte. Porque tá extremamente quente. E eu mostro as compinhas depois pra vocês. Guardar isso daqui de novo. E deixo pro... Pro Léo lutar essa batalha aqui. Gente, a loucura de quando chove aqui em casa. Escutem esse barulho. Vai cair a casa inteira. Tá fechada, tá? Não parece mais panejada. Olha isso. Como que eu fico tranquila. Caio até o... O... O tampão que a gente usava ali. Onde ficava o nosso aquecedor. Elétrico. E a gente tampou. Pra eu poder depois quando colocar o armário panejado. Ter o tampão fixo ali. Mas olha isso. Eu tenho muito medo, gente. Chuva barulhando. Parece que a minha casa vai cair. E olha só a janela sacudida. Não sei nem o que eu faço. E aqui tem uma saída de gás, né? E fica assim... Louco, né? Começou chovei agora. E eu ainda não parei tudo. Os cabos voando. Gente, que choveia. E essa porta fica insuportavelmente batendo. E eu fico fazendo ronda viarra pra ver se ela para de bater. Porque eu odeio espalhada. Batendo, parece que vai cair. Eu pego e tento prender com algumas coisas. Mas na maioria das vezes não funciona. Que dicas. Como parar pra questão dessa porta? Pô, vou na hora do meu almoço. Vou tentar dar uma geral aqui. Parou de chubê. Pelo contrário. Agora tá um sol de 100 graus. E eu vou ajeitar aqui o que tem que ajeitar. E é isso. Arrumar o que der. No tempo que der, depois eu volto. Não vou faxinar nada agora. Como eu disse, o Léo resolveu pintar. Então vamos aproveitar que ele está com esse pique. Vamos pintar, né? Vou abrir aqui a janela. Parece que vai cair com a tempestade. Um vento delicioso entrando agora. E é isso. Bora dar uma geralzona aqui. E essa é a situação. Tá muito, muito, muito sujo. Mas é isso. Eu já imaginei. Como não tem nada, vou ter que limpar depois. E foi assim que ficou. Ele não conseguiu encostar no teto, né? Não foi um armário que foi até o teto. Mas eu achei que o acabamento ficou bem legal. E também eu achei que fosse encostar na parede. Não encostou. Ficou um pedaço fora. Mas também não me incomodou. E é assim, ó. Ainda tá bem sujo. Vou precisar limpar bastante o armário. Olha só. Bem sujo. Mas eu gostei da profundidade dele. Gostei da cor. Porque é fosco. Os puxadores também são discretos. E ele é aquele que fecha sozinho, tá vendo? Gostei da altura. Porque a altura... Se bem que aqui tem cama também, né? Então... Então ele... Se eu fizer pegar alguma coisa no alto, eu sujo. Mas eu gostei. Gostei da altura. Amei que a porta é assim. Porque eu sou pessoa que bate bastante as portas. E essa é a dimensão dele. Agora o cheiro desse móvel que é terrível. O cheiro de tinta ainda. Gostei muito da profundidade do móvel. Muito. Ainda pensando em organizar. E aí desse aqui, vem essas cabaninhas logo do lado. Que... Tem um tamanhinho ótimo também. Eu achei que aqui fosse ser flutuante. Total, né? Por isso que eu imaginei que fosse encostar até o teto. Mas não é. Ele tem pezinho. E... É isso aí. E agora é arrumar tudo isso. Eu achei que eu fosse estranhar mais. Achei que eu fosse entrar no quarto e achar uma diferença absurda. Mas eu tô achando bem... Bem ok. Olha a situação dessa parede. Eu vou tentar... Como é tinta meio lavável. Assim, eu vou tentar ver se sai essa sujeira. E olha só como foi instalada. Ah, não sei se vai dar pra ver em um vídeo. Mas como foi instalada aqui hoje. Olha só. A minha parede sujou bastante de marca de mão. Olha onde foi instalada. Porque não tem como, né? A pessoa precisa ficar apoiando. Mas... O resultado final eu gostei bastante. Vai ser uma demanda boa de faxinão aqui. A pessoa precisa ser uma demanda boa de faxinão aqui. E aí? Limpei. Tirei a poeira. Consegui limpar pouca coisa aqui a parede. Ainda não saiu muito. Vou comprar a cabeceira pra gente pintar isso daqui. Passei ilustra móvel. Isso daqui não tá abaixando Deve ser assim mesmo, não sei, mas tá bem limpinho Aqui também já limpei Vai faltar barrer o chão, coloquei isso daqui na cadeira Pra eu pisar, pra não sujar a brincadeira Mas é isso, o armário já foi Menos uma etapa, bora pro próximo Limpei Gente, sério, a poeira era tanto Parecia que eu fiz Sei lá, descasquei a parede E passei massa por rir de lixinho Mas ainda tá com muita poeira no chão, tá vendo? Não consegui pegar tudo E eu vou passar um aspirador, pra ver se tira Mesmo essa poeira, depois eu vou passar um pano Todo rodapé E eu venho com o mope no chão Pra dar uma limpeza mesmo, já espirrei um quadrilhão De vezes, de tanta poeira que deu Ai gente, vamos colocar Logo uma cabeceira aqui pra passar a fiura Ali do lado eu consegui limpar mais Ainda assim tá muito Mesmo limpando um pouco Ainda tem umas manchinhas, mas já limpou Bem mais do que tava Que é a mancha de mão que tava aqui, consegui tirar um pouco Gente, passei o aspirador E agora eu vou passar o mope O que que tem no meu mope? Eu coloquei aqui água Verde um pouquinho E um pouquinho de detergente E meia tampinha de lisoforme Que é antibactericida também Pra passar no chão Ai eu vou passar esse um pouco mais úmido Depois eu venho com ele bem seco Passando também, com essa mesma misturinha Depois eu venho com o pano limpo Lavado normal, só em água E passo ele pra limpar Quando não tá assim essa bagunça Eu venho com destaque de laminado Pra limpar depois Mas como sábado a gente vai tirar do lugar de novo Pra pintar Eu vou só limpar mesmo Pra ficar sem poeira E aí eu vou passando o mope Quando ele já tá quase seco Assim na lateral Tá? Ele bem sequinho Pra tirar a poeira da lateral Do rodapé E agora é isso Bora Fazendo algo Que eu sei que meu marido Depois vai falar Que ele tinha falado Pra esperar ele Pra colocar as coisas no lugar Por causa do peso Mas ansiosa que sou Pra ver tudo Como vai ficar Mais ou menos Aí eu já quis colocar Entendeu? Vou colocar o colchão agora Esse de parte foi facílimo Agora quero ver o colchão Porque esse daqui passou aqui Foi uma beleza Mas o colchão É um chumbo Pode ser que o colchão Eu deixe pra depois Veremos Aparecendo pra dizer que Tive que tomar um banho Porque eu tô podre Tava podre Agora eu estou Cheirosa E pra dizer que Fiz o que pude Não pude muito Deixei do jeito que tava Do jeito que vocês viram Só coloquei a base do box Lá no quarto E deixei o resto pra fazer com o Léo Porque eu preciso terminar de trabalhar E já passou minha Uma hora de almoço Não deu pra fazer muita coisa Mas pelo menos Eu tirei a poeira E limpei O guarda-roupa Que tava muito sujo Meu quarto estava Extremamente sujo Estava me incomodando Demás Então eu vou voltar Pro serviço Ai, tá o vento bom agora Gente, eu tava muito pude Tava fedorenta Suada De calor E agora eu vou voltar A trabalhar fresquinha Até me concentrar melhor Mas olha só Isso aí deu pra vocês verem Deixei aqui assim já Limpei o chão Bem limpinho A roupa bem limpinho E o resto Eu vou fazer quando o Léo chegar Daqui pra lá Ainda tá um caos Depois Antes de dormir Isso vai tá no lugar Que ele já monta Essa bagunça A gente já desce pro lixo Joga tudo aqui dentro Tem que jogar fora E é isso aí Tá? Sei que vocês estão vendo Várias coisas diferentes Gente, aqui em casa Vocês estão vendo Várias coisas diferentes Que eu não mostrei pra vocês Mas eu farei Um tour Talvez Depois da faxina Ou eu mostro a faxina E vocês veem mais ou menos A atualização O tour mesmo eu vou fazer Quando acabar tudo É, melhor isso Eu vou mostrar a faxina e tal Mas não vou mostrar tudo Detalhadamente não Vou deixar pra fazer o tour Quando eu terminar Quando eu terminar de colocar Os móveis Da cozinha Que ainda falta Eu não coloquei os planejados Na parte de cima E aí eu mostro tudo pra vocês Tá? Agora deixa eu voltar pro meu cantinho Fresca Pra terminar de trabalhar É isso aí Bora que vamos Chegou o... O Salvador Para acabar com a bagunça aqui Fez a gambiarra aqui O mestre Que já desistiu De pintar o quarto Quem desistiu De pintar o quarto já? Desistiu 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 De pintar o quarto já Fez uma gambiarra aqui Por enquanto Porque a gente não tem a fita Pra deixar Rentezinho Aquela gambiarra Fixa A brasileirada Aquela gambiarra Que nunca sai daí Mas não vai aparecer Vai ficar escondido Ninguém vai ver isso Porque aí ele já ativou Amanhã eu já nem lembro Que esse negócio daí Aí ele já ativou As nossas Como que chama isso daqui? A mesinha Tomada Não amor O negócio ali A tomada da mesinha Não Criado mudo Não se usa Não se usa Fiozinho Tá lá dentro E ela tá lá É verdade, né? Perdoa Eu esqueci o nome Ah, da mesinha lateral Aí da cama Enfim Sobrou o fio Basta daí Que é bom guardar É isso aí Já temos que Estar ali aferreando Comendo os móveis novos E bora Pelo menos De colocar o quarto arrumado Mas olha Eu limpei a parede ali Vou mostrar Que só mostrei Ela suja Se colocou mais ou menos Eita, não Só tem um lado Que aperta só Não Tem dois ferros Não, tem um ferro só Eu olhei Caraca Eu olhei Deixa a sua conta Abrada Eita, não tem Eu juro que tem um ferro só Amor, não Eu vi um ferro só Primeiro que até o que tem só Você deixou solto Porque olha lá Isso aqui move os dois juntos Tá movendo um só Não move Não move Eu já montei Da outra vez Fui eu que fiz Fui o que? Ih, caraca Eu não tinha visto esse não Dá bem que eu não coloquei o colchão E esse tá frouxo É, frouxo aí A minha força Já não sei Mais top Vamos acabar aqui Você tá brilhando de suor Na luz Tá ruim pra caramba Ai Terminou Tô mais o quarto limpo Não, Jesus Ainda tem a cadeira Pra ele enfrentar ainda Tô montado aqui Ah, devia te trazer ela pra cá Agora que tem esse espaço Vão trazer? Vou trazer então Pera aí Vai chegar da hora Qualidade top Eu não lembro o nome da loja Você lembra? Eu gostei Você lembra o nome da loja? Aqui só tem o nome do cara Que assinou Vamos começar pelo mais fácil Mas eu vou lembrar E vejo Ah, deixa que tem aqui, ó Deve ter aqui Ah, não lembro Vou colocar na tela pra vocês O nome da loja Que a gente comprou Mas se você jogar A Pichal Chama Pichal a loja Vou deixar aí na tela pra vocês Se for bom, né? A gente deixa o nome Mas depois a gente dá o veredito Que a gente não sentou na cadeira ainda Mas o peso dos produtos Parece que é bacana Ó, Rodinha Muito boa E bonitinha, né? Ai Fácil de colocar, ó Ai, ó Gata que eu tenho instalado sozinho Achei como se fosse dar Eu achei muito grande esse pé Olha o tamanho do pé Proporcionou o tamanho da cadeira Vê se vai ficar debaixo da Ah, fica debaixo da mesa O pé fica, mas é cadeira não Não, mas é isso mesmo Vamos lá Não tem Manoel Vai ser uma quebra-cabeça Tem algum lugar aí Vou procurar Lá na sala Cadê o Manoel? Verdade Ai Não assiste de nada Mentira Não entendeu nada de verdade Pistão Pistão da cadeira Monte, Monte Meu Manoel sim, tá? Tava dentro da cadeira Tá, pessoal 10 a 0 Pro manual Será que é só que eu achar? Mas tem um acabamento Ah não E já vem com acabamento Estamos quase por aqui, ó A minha força já foi embora Até pra falar Muitos parafusos Muitas peças E aconteceram isso daqui Que eu não sei Se foi antes ou se foi agora Mas eu não lembro de ter visto nada Então deve ter sido agora A gente vai ver o que faz aqui Na hora que eu peguei Eu acho que não tinha nada, não E eu estou fazendo comida Eu estou com muita fome Fazendo uma comitinha Fazer um arrozinho Uma linguiçinha recheada, né? Praia E tem feijão Vou ver se faço uma Uma cebolete, né? Ou só se um vinagrete de cebola Pra comer junto Que a gente ama E vou ver Vou fazer a cebola Olha o sono, Jalina Vou fazer a linguiça Normal mesmo No air friday Que eu já ensinei aqui Recheada Só que dessa vez Eu não vou fazer vinagretezinho Pra pôr dentro dela, não Recheiei com creme cheese Um pouquinho de Maionese E um pouquinho de parmesão frisco em cima E é isso aí Que hoje ainda tem coisa pra fazer Top Aqui, ó Não está caindo, não? Ah, ótimo E ela acho que vira pra dentro também O braço não vira, não? Vai cair, vai cair Cara Igual cadeira de dentista O cara até balança nela Eu não vou balançar Não sou malu Não vou balançar Eu não quero balançar, não Faz pra cá a cadeira E o braço acho que mexe também Não mexe, não? Pra dentro Pra dentro e pra fora A outra que tinha Ia pra trás também Mas essa aqui a gente pagou Mais barato Pra ela não ir pra trás Não, está maravilhosa Está ótimo Linda Adorei Ela vem com duas almofadinhas Cadê as almofadinhas dela? Não sei, tá aí Uma que está aqui na sala Está aqui, ó A outra está dentro da caixa, ó Aqui, ó Ela é solta A almofadinha daí de baixo É solta Tem um negócio aqui, ó Eita, Cátia Da cabeça A almofadinha O que é? Tem que rebolar o estofado aqui Como assim, rebolar o estofado? Você quer ele mais duro, mais mole Ah, caô Isso existe Mentira Mais duro já Caô Isso eu não sabia Não lembro disso Porque eu li Vou sentar Vai Ai, meu Deus Você vai trabalhar como agora? Que felicidade Boa? Boa Maravilhosa, sim Veia Tem que colocar o estofado da Colão Pra ficar melhor Ai, que delícia Ai, de veludo Vai ficar isso aqui na cabeça, ó O bom de tacar na cabeça é o quê? Porque tanto essa escrita do nome dele é a frase feia Pronto, ó Ah, mas é que o Betinho... Ah, tá atrás Resolvete o problema da escrita feia E o da lombar? Onde que tá? Mas não é assim Você sabe que você colocou errado, né? Não, tá certo Não, é no buraco aí, ó Aqui não alcança a minha cabeça, não, né? Não Vai ficar embaixo, é no buraco É, ficou muito alto não Mas aí a gente abaixa aqui, ó Não, pode pôr no buraco Na hora que acabar de usar Pode tampar o nome feio Ah, nem tem nada a ver Depois você acostuma, é a marca É igual a marca do computador Mas, ó Não, mas eu não corto marca, ó Coloca embaixo, fica melhor E nem é esse que é pra eu colocar aí, né? Esse seria da lombar Não, esse daqui é daqui E o branquinho, o branco em cima vai ficar mais bonito Não, o branco embaixo eu já sabia que é solteiro Porque ele lá não tem esse daqui de prender Isso eu vi lá Ah, tá Ele prende aqui Agora sim Ah, entendi Não tem coisa atrás, ó Esse é solto Você põe se você quiser Tá vendo? Ah, mas faz toda a diferença, tá? Aí faz? Aí você sobe e desce Você vai trabalhar ou vai dormir? Deu Deu certo Aprovada Aprovada E aí a gente vai fazer o vinagrete dele depois Olha como Ai, pra ele Tá subindo o vapor aqui Isso aí O arroz já tá pronto Dois minutinhos Fez arroz Tem boicinha quase pronto É só esperar isso aqui ferver E a comida feita Em Dentro de 10 minutos Olha só E vamos ter uma fervura Sobe o cheirinho de cebola O bom disso aqui é que não deixa barco nenhum, tá? Porque quando você faz esse processo aqui É pra tirar aquele aspecto Não fica gosto de cebola na boca Depois Nada disso Você só tem que deixar ferver um pouquinho E aqui O que que eu faço? Eu misturei É... Azeite Uma colher de sopa Cheia de limão Duas colheres de sopa de azeite Sal Aí é a gosto, né? É... Páprica Que eu sempre uso E orégano É o meu temperinho da É... Vinagrete de cebola Como é conhecido na internet É o cebolete Tem os dois nomes E eu completo com água salgada É... Com água salgada Com água gelada Aproveitando a mão na massa O Léo rejuntou as nossas Bancadas de porcelanato Tanto da cozinha Quanto do banheiro E também rejuntou em volta É... De onde fica o nosso box, né? O vidro do box Como vocês podem ver A bancada de porcelanato Ela fica muito amarelada Onde passa o rejunte Isso incomoda demais a gente Então chegou a hora de renovar Dois anos depois A gente comprou Esse rejunte Tipo epóxi Pra piscina E... O Léo raspou Todas as laterais Das nossas bancadas E passou Esse rejunte Que é bem difícil Por sinal de passar Mas ficou bem legal no final So歯 Politico O like Dois Não As O Poe Todo É Dois Agora Dois kann o povo eu não tô ninguém mais esse vídeo entendeu são meia-noite e pouco acho que meia-noite e dez ai não tô fazendo polpa no chão extremamente cansada é eu acabou de deitar também e acabamos como eu disse não foi uma faxina a gente conseguiu tirar a poeira de quase tudo limpamos o chão e colocamos as coisas no lugar mais ou menos organizado vocês viram o quarto aí tô com calor gente nem presta em tomar banho agora vocês viram o quarto e aí a gente limpou a cozinha e limpamos o rejunte que dá muito trabalho para limpar e para passar e aí colocamos as coisas em ordem mais ou menos vou mostrar para vocês o quarto já mostrei o quarto foi que mais demorou porque tinha muita coisa para fazer e aí a gente terminou já arrumamos a cozinha deixamos tudo do jeitinho para amanhã não tem muita coisa para fazer vou mostrar para vocês e olha assim ficou o rejunte da pia achei que ficou bem bacana bem branquinho tá vendo não dá nem para ver mais é a divisão aqui também ó bem clarinho tá incomodando demais aqui amarelado então já não tá mais essa luz não favorece mas tá bem branquinho nosso aqui ó e como eu disse não foi faxina não esfreguei nada não tirei nada do lugar em cima daqui da geladeira tem um rametório e as coisas ainda não tirei para lavar aqui esse outro lado também passamos rejunte aqui é limpamos só o chão mais ou menos ainda tem alguns para além desse rejunte o rango que não sai e passamos aqui em cima mas dá para ver o contraste do rejunte da cozinha original para cá também branquinho aqui é uma plantinha que a minha mãe deu aqui onde eu quero muito pintar porque esse aqui tá terrível parte da cozinha porque aqui vai entrar um móvel planejado então não vai ficar assim né mas terrível amanhã tem que limpar o resto do rejunte que ficou aqui mas o leu vai comprar tinta para pintar então ele vai pintar aqui também aqui nossa sala tá limpinha mais ou menos eu tenho que tirar tudo para dar uma lavada também escuro porque eu apaguei a luz que já tava indo deitar mas é isso ainda não decorei então sem força só colocamos coisas no lugar tá sem decoração ainda essa plantinha precisa de um vasinho tá vendo foi só tudo em ordem para poder a gente e dormir que eu não tô aguentando mais aqui vocês estão vendo uma luz azul a gente compra um led para cá que aqui é para ter led mesmo e é aquele que mudou de cor a gente não sabia que não tinha amarela é a luz quente né só tinha colorida e aí a gente não gostou vamos colocar lá no quarto e depois colocar a capiceira mas por enquanto tá aí aqui o azul foi o menos pior que eu achei para colocar é a gente coloquei as coisas no lugar só é isso é uma visão daqui para vocês ai calçadinho só colocamos em ordem mesmo aqui vai chegar os nossos quadros tudo isso depois da faxina vou conseguir ver melhor aqui ó ó ó ó e é isso o anas está tudo no lugar o banheirão que a gente ainda não arrumou que não tá corrigindo E aqui tem umas sacolas ali que eu tenho que colar com os vasinhos de planta que eu comprei. E aí eu vou mexer com isso só depois. Aqui não mexi em nada. E é isso. E o banheiro está esperando o rejunte secar. E é isso, povo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia louco com a gente. Mas muito gostoso, muito prazeroso. Mais uma conquista pra nossa casinha. Deus é muito bom. E presentei a gente. Então a gente vai poder passar o Natal com mais um móvel novo. E o próximo local que a gente deseja arrumar é essa cozinha. Terminar. Ela colocar a porta, colocar os armários. E esse é um sonho. Tá no coração, mas Deus é bom. Meu olho já tá fechando. Esse áudio deve estar baixo, que eu já tô sem força. Eu vou dormir. Um beijo. Obrigada por você que assistiu até aqui. Curte esse vídeo pra ajudar a gente a divulgar o canal. Compartilha com seus amigos, que você sabe que gosta de coisas de casa. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.